Olha, se tem cimento, equipamentos para construção, significa que algo está sendo construído ou passando por uma reforma, não é mesmo? E é isso que está acontecendo aqui no Museu Maria Torres Gonçalves, não é isso, Luiz Anselmo? É isso mesmo, estamos aí atendendo uma determinação das normas de segurança nacionais, sobre acessibilidade, sobre segurança, as informações do corpo de bombeiro, uma determinação também da Secretaria Estadual de Cultura, enfim, estamos atendendo a todos e nos reciclando, nos preparamos para atender sempre, cada vez melhor o nosso visitante, que é a nossa razão de existir. Luiz, então o museu não vai sair desse local, ele está apenas se adequando, passando por uma reforma mesmo, não é isso? Exatamente, a ideia é passar por essa reforma, porque nós já recebemos a solicitação do Ministério Público e estamos nos adequando para dar essa resposta o mais rápido possível, mesmo porque já está iniciando o ano letivo e a casa é dos alunos, então estamos correndo para deixar tudo pronto, para já começarmos o ano com o pé direito. E é isso, o museu recebe muitas visitas durante todo o ano, inclusive das escolas, e há uma data prevista para a entrega, para ficar tudo pronto ou ainda não? Bom, obra você sabe, é sempre obra, então a gente está vendo aí o mais rápido possível, a ideia é o mais rápido possível, para que a gente possa estar de braços abertos. Já estamos, o museu não fechou as portas, estamos funcionando, mas não estamos dando aí o conforto que o nosso visitante merece, mas isso é coisa rápida, toda reforma a gente sabe que é trabalhosa, nunca fica pronto no tempo, enfim, estamos passando, nada é diferente aqui no museu, mas assim, com essa esperança de que o mais rápido possível a gente está aí tudo pronto e atendendo aí as normas de segurança e acessibilidade que são exigidas. E olha gente, o Museu Maria Torres Gonçalves é um lugar muito aconchegante, você chega aqui na entrada, você vê uma decoração rústica, um lugar super tranquilo, e após essa reforma a gente tem certeza que vai ficar muito mais bonito, muito mais aconchegante ainda, não é isso Luiz? Com certeza, a ideia é exatamente essa, tornar aí a joia da coroa da cidade, que é sempre o museu, cada vez melhor e cada vez mais de acordo com as leis. Luiz, vamos lembrar mais uma vez para o pessoal de casa o endereço aqui do museu, para o pessoal que queira conhecer. Claro, o museu fica aqui no bairro Capim Branco, na boca da ponte, rua Dr. Jaquim Bruxado, 197, bairro Capim Branco, como eu já disse, quem quiser agendar aí uma visita, pelo telefone 3677-5647. Luiz, e depois a gente volta para mostrar como ficou tudo por aqui, tá? Com certeza, quem sabe no dia da festa de reinauguração.